Bom dia pessoal, aqui vou apresentar para vocês, Tansagem, o que é Tansagem? Tansagem é essa plantinha aqui, vendo? O nome dela científica é Plantago major Isso é muito bom para inflamação respiratória, faringe, traqueia, tóxicos, catarro, bronquite, febre, picado de inseto, anemia também e outras coisas As propriedades dela é depurativa, bioquímica, espectorante, tônico, cicatrizante, diurético, anti-inflamatório, como diz Essa planta, você pode tomar, fazer 3 chá, 3 chá não, 3 folhas por 1 litro de água e tomar até 3 vezes ao dia Durante o seu tratamento Essa plantinha aqui, ela dá uma sementinha, está vendo? Beleza? Essa é a Tansagem Tenha uma boa saúde Deixarei algumas informações na descrição lá no vídeo, beleza? Tchau pessoal, bom dia